Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas com embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebo fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, me peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas com embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas com embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão